A CIDADE NO BRASIL 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 Hey Jonak Can you open my umbrella? Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá! 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 Não, 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 não Vamos, vamos, vamos! 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 Ei, eu quero que você faça alguma coisa! Não é um banco? 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 Não! Não, 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 não! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Aplausos 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?